Reciclagem. Então, os galões de água, ó, os galões de água, vem com essa tampa e dentro da tampa tem essa tampa branquinha. Aí você vai fazendo desta tampa branquinha as rosas de crochê. Depois você emenda. Você pode fazer colcha, você pode fazer almofada, você pode fazer um lindo pano de crochê para jogar em cima do sofá, para jogar nas laterais do sofá, para forro de mesa. Você faz mil opções. Você vai fazendo as rosas de crochê, aproveitando esta tampinha branca e depois você emenda. Olha, é preciso reciclar. Eu aprendi que ao reciclar, nós estamos também reciclando os nossos pensamentos. Nós estamos também vivificando tudo, porque já dizia o grande sábio, tudo se transforma, nada se perde. E nós precisamos transformar para não poluir o planeta. E mesmo porque também por questões de economia, por questões de um planeta mais sustentável, menos lixo. Fica aqui a sugestão. Você vai emendando as rosas e fazem lindos trabalhos, utilizando esta tampinha branca do galão. Bom dia, com muita alegria, artesãs. E que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e nos ajuda a reciclar cada vez mais para um planeta sustentável. Amém.